Oi, amores, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês. Por quê, gente? Eu senti essa necessidade, essa proximidade entre a gente, assim, nós somos amigos. Então, resolvi compartilhar um pouquinho pra vocês o que vem acontecendo ultimamente e falar um pouquinho da realidade, que é uma realidade, assim, que muita gente foge de contar e eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de ser sincera e eu gosto de falar a verdade pra vocês. Enfim, eu vim falar hoje um pouco, devido a algumas sumidinhas, né, o que eu ando escondendo um pouco de vocês. Na verdade, não é que seja escondendo e sim deixando de falar pra vocês. Por quê? Porque a internet é algo assim que virou muito a cabeça de muita gente, inclusive a minha também. O que acontece é nos últimos meses ou nos últimos anos, eu percebido que eu tô muito centrada, assim, eu tô focando muito em ser cada vez mais, assim, igual a influência e tal. Eu quero ser bem parecida, eu quero ser igual, eu quero ser, assim, uma pessoa extremamente, assim, eu tô extremamente meio neurótica em relação a isso. E a gente vê que isso torna uma coisa muito, muito ruim pra ser humano. O que eu tô muito, assim, querendo ser muito perfeitinha e me comparando a algumas influências que eu vejo por aí. E, assim, às vezes eu deixo de postar vídeo aqui no YouTube, eu deixo de postar vídeo lá no Instagram, querendo ser essa pessoa que ninguém é. Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é. Então, a internet é um pouco tóxica. Por quê? Não sei se eu falei a palavra certa. Mas ela é um pouco, sim. Porque você se inspira muito nas pessoas e você acaba deixando a sua vida de lado e querendo ser aquela pessoa. Sendo que ali a internet, muitas das vezes, não é a realidade que aquela pessoa tá mostrando. Então, eu quero dizer pra vocês, assim, é mais que um conselho também, né? Gente, não fique focando muito na vida de fulano, na vida de ciclano, porque cada pessoa tem a sua realidade. Então, eu vim falar pra vocês aqui que eu tô cada vez mais, assim, tentando me reprimir, me redimir e saber que ali não é o certo pra mim. Muitas vezes eu faço uma maquiagem, vou dizer pra vocês com toda a sinceridade do mundo. Eu faço uma maquiagem e aí eu olho, ai, eu fiz uma maquiagem reproduzindo uma blogueira, fiz uma maquiagem tentando inspiração a uma famosa, e aí eu acabo percebendo que eu tô tão nesse mundo de querer ser igualzinha, de querer, né, fazer aquilo que aquela pessoa tá fazendo, que eu acabo fazendo maquiagem, às vezes ficou boa, mas pra eu querer chegar tanto, tanto, eu acabo não postando o vídeo aqui no YouTube, eu acabo não postando o vídeo lá no Instagram. Inclusive, eu quero muito, gente, gravar um vídeo pra vocês, mostrando sem filtro, sem cortes, um vídeo bem real mesmo. Então, se vocês gostam de vídeo assim, deixa aqui nos comentários, que eu vou tá trazendo um vídeo mais real, porque a gente sabe que por trás dessa câmera existe edição, existe tudo aquilo, então a gente não consegue ser perfeito. Então, por mais que eu tente me inspirar nas pessoas, eu nunca vou ser igual. O meu formato de olho não é igual das pessoas, de outras blogueiras. Minha boca não é igual. Então, gente, o que eu quero dizer é assim, que muitas das vezes eu tô me privando de gravar vídeos aqui no YouTube. Inclusive, tem vídeos, assim, que eu passei um mês sem gravar, e não foi por causa de doença, não foi por causa de nada. E sim, porque eu tava tentando fazer, assim, o meu melhor, e como eu não tava conseguindo fazer aquele melhor, eu disse, não, eu fiz, não vou postar essa maquiagem, porque não ficou do jeito que eu queria, não ficou igualzinho o que eu queria, e isso acabou trazendo, de certa forma, uma doença pra mim. E a gente não pode levar pra esse lado. Então, eu quero dizer pra vocês, é esse conselho, que internet não é realmente aquilo que mostra. Então, muitas das vezes, eu tô aqui, eu fiz essa maquiagem, você achou bonito fulano, ciclano, que tá aí do outro lado da tela, não achou. E tudo bem, cada um tem uma forma de se expressar. O meu formato de rosto é diferente do formato do rosto da Luísa Sonza, é diferente do formato do rosto da Juliana Paz. Mas eu sempre tava tentando chegar àquele padrão máximo. Então, muitas das vezes que eu não tava postando vídeo pra vocês, era por isso que eu tava querendo chegar no padrão, assim, perfeito, sendo que ninguém é perfeito. E eu quero dar esse conselho pra vocês. Viva a sua vida. E hoje, eu tenho noção do que eu tô fazendo. Hoje, se eu posto uma maquiagem, ah, meu delineado ficou errado, gente. Tudo bem, meu delineado ficou errado, porque minha mão não tá perfeito. Eu não sou perfeito pra fazer... Ah, ficou um batom borrado, aí ficou uma sombra um pouco marcada. O meu blanche ficou um pouquinho mais marcado. O outro já não ficou tanto. Tá tudo ótimo. E hoje eu entendo dessa forma. Hoje eu compreendo que realmente nós não somos perfeitos. Nós erramos. E antes, né, há um ano atrás, eu às vezes deixava de postar vídeo por conta disso. Eu queria ter aquela pessoa... Ser só nos gêmeos, eu não sei, daquela influência, talvez. E eu vi a vida dela de uma forma que eu tentava a minha, chegar a minha, bem no nível daquela pessoa. E não era bem isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, assim, mais de desabafo com vocês. E como eu, hoje, tô entendendo que isso não faz bem pra minha saúde, querer ser o que eu não sou, tentar chegar ao traço, né, do rosto de uma pessoa, já tava passando o limite, já tava querendo ser uma doença, né? Então, eu quero dizer pra vocês que vocês não foquem muito em internet. Porque realmente não é aquilo, e hoje eu percebo isso, que não é aquilo que a gente vê, tá? Que a nossa realidade é uma realidade totalmente diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais pra desabafar mesmo com vocês o que tava acontecendo. E é isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!